A participação das mulheres na nossa independência de Portugal. A origem da expressão de cabo a rabo. A dica de leitura do deputado André Correia. E uma inspiradora entrevista com a apresentadora Aline Prado. Tudo isso está no nosso Radar, que começa agora. Olá, bem-vindos ao Radar Elerge, o programa da Escola do Legislativo, a Elerge, produzido em parceria com a TV Alerge. A nossa escola foi criada pela Alerge com duas missões principais. Qualificar os servidores da Assembleia e das Câmaras Municipais em todo o Estado e aproximar a população do ambiente legislativo. São diversos os eventos gratuitos que promovemos e que são abertos ao público em geral. Para conferir o calendário de atividades, é só acessar as nossas redes sociais. E se você perdeu o nosso programa de estreia, aonde contamos de cabo a rabo toda a história da Escola do Legislativo, você ainda pode assistir procurando no YouTube da TV Alerge. E eu falei de cabo a rabo. Você sabe de onde vem essa expressão? Nós vamos conferir agora no quadro do professor Leonardo Jacinto. É bastante comum a gente ouvir as pessoas querendo dizer, na integridade, no aspecto completo, de dizer, ah, eu fiz tal coisa de cabo a rabo, eu li o livro de cabo a rabo, eu realizei a tarefa de cabo a rabo, eu sei a matéria de cabo a rabo. Só que, se formos pensar racionalmente, eu não consigo identificar nada que, de fato, você encontre no mundo que comece num cabo e termine num rabo. Por mais que você expresse a sua intenção de buscar um objeto que pudesse significar isso, você não encontra. E todo mundo repete, todo mundo reproduz a ideia, não sabe a origem. A origem é bastante interessante, vem ainda dos portugueses, quando, em trabalho das grandes navegações, da colonização da África, ao se dizer que se tinha conquistado a África inteira, que se podia percorrer a África inteira com conhecimento, se dizia que se conhecia a África, ou que se percorria a África, ou que se dominava a África, do cabo, da cidade do cabo, na África do Sul, bem ao Sul, a Rabá, Marrocos, no extremo norte. Então, percorrendo toda a extensão da Europa, do cabo a Rabá, começando a se repetir, o povo automaticamente transformou nessa expressão de cabo a Rabá. Obrigada, professor Leonardo. Bom, nós já chegamos no mês de setembro, e nesse mês, o Radar Alerj vai focar no tema da independência, já que é nesse mês que comemoramos a independência do Brasil de Portugal. Aliás, independência não, independências, no plural. O professor Douglas Libório vai nos trazer alguns olhares diferentes sobre esse tema, e vai começar falando sobre o papel das mulheres na independência do Brasil. No Palácio Chirarentes, nós temos várias representações femininas, nas esculturas, nas pinturas, nos ornatos. Isso nos leva a uma importante reflexão. Onde está a mulher no processo político do Brasil? Para o mês de setembro, uma questão ainda fica mais latente. Onde estão as mulheres na imagem da independência do Brasil? A ideia da independência do Brasil é consolidada pelo clássico Grito do Ipiranga, que se imortalizou na pintura do artista Pedro Américo, conhecida como Independência ou Morte, pintada em 1888, e que está exposta no Salão Nobre do Museu Paulista, desde 1895. Porém, a historiadora Ana Paula Simeone nos traz uma outra perspectiva neste livro, Profissão Artista. Fugindo de uma perspectiva tradicional que busca trazer os homens enquanto representações da história nacional, Ana Paula Simeone nos traz a imagem de Georgina de Albuquerque, a primeira mulher na história brasileira a executar uma pintura histórica para a celebração do centenário da independência em 1922. Na pintura Sessão do Conselho de Estado, hoje localizada no Museu Histórico Nacional, Georgina de Albuquerque busca ousar e transgredir, protagonizando a independência através da imagem da Imperatriz Leopoldina, reunida na Sessão do Conselho de Estado, de 2 de setembro de 1822, que decidiu-se pela emancipação do Brasil de Portugal. Essa pintura, ao mesmo tempo de tão transgressora no tema, representa todo o contexto das lutas femininas da década de 20 e também representa a modernização cultural do Rio de Janeiro pela sua paleta não impressionista. Dica de leitura, texto da professora Ana Paula Simeone. E dica de visita, conheça o Museu Paulista em São Paulo e para quem está no Rio de Janeiro, visitem o Museu Histórico Nacional. Obrigada, professor Douglas. Até semana que vem. Bom, então, a gente já falou um pouco sobre cultura. Se você já assistiu o programa, sabe que cultura é um dos temas que a gente sempre vai focar aqui no nosso Radar Elerge. Vamos agora saber qual é a dica cultural que o deputado André Correia traz para nós. Olá, pessoal. E aí? Programa novo aí, né? De dica cultural, leitura. Eu estou gostando muito de ler aqui, ó. Cartas de um resiliente. É um filósofo romano, Sêneca. O nome parece assim. O cara escreveu há mais de 2 mil anos atrás. E é muito atual. É um livro de filosofia. E fala um pouco de como você trabalhar para não deixar o mundo te controlar. Perceber o mundo e não ser controlado por ele. É um livro de filosofia, uma corrente de pensamento estoica. Muito legal. Recomendo. Muito obrigada, deputado. E já está aqui comigo no estúdio a apresentadora Aline Prado, que vai conversar com a gente sobre educação, superação e representatividade. Não sai daí, que a gente volta já já. Música 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 A CIDADE NO BRASIL